Olá galera, eu sou o Bruno Nome-san, o louco das bonecas, e este é mais um vídeo review de Barbie Trazendo hoje pra vocês um Ken da coleção Fashionista Dessa vez é o número 203, que eu já tenho um tempinho na coleção Porém acabei demorando pra trazer pro canal Mas que claro, tem essa beleza e não pode ser ignorada Ele é da série de 2022, por isso a gente ainda tem esse estojinho que eu acho maravilhoso Atualmente as bonecas da linha Fashionista estão vindo com outro modelo de embalagem, então nós perdemos esses estojos A embalagem dele é super bonita Aqui na base temos essa artwork maravilhosa Assim como o logo da Barbie, a indicação da Mattel para crianças acima de 3 anos Enquanto aqui na parte superior temos o número do boneco E no verso da embalagem, todas as bonecas e bonecos lançados nessa linha Lembrando que eu já trouxe pra vocês aqui a número 186 Eu vou deixar o vídeo listado dela aqui no canal E bom, agora vamos removê-lo Afinal é super simples, é só a gente abrir aqui o zíper Puxar a embalagem de dentro E agora a gente remove o Ken aqui do acetato E bom galera, já estamos com o nosso Ken 203 fora da caixa É um boneco extremamente lindo Eu adoro essa beleza que ele tem E bom, começando o review de cima pra baixo Primeiro aspecto que chama bastante atenção É esse cabelo moldado com esses twists super bonitinhos aqui na parte superior Confesso que me encanta muito quando a Mattel lança bonecos negros retintos assim A gente sai um pouco daquele padrão do Ken loiro de olho azul que a gente já está cansado E aqui no verso da nuca dele temos o ano de lançamento, 2022 Inclusive eu não achei registro do nome desse face sculpt Se você souber, por favor, pode comentar aqui no vídeo Mas que aparentemente é um face sculpt novo Para representar esse boneco negro retinto Extremamente lindo Então seus olhos são castanhos A sobrancelha preta Na boca, assim como os demais meninos Ele não possui nenhum tipo de batom Então é um aspecto natural Enquanto aqui na lateral a gente já percebe que além desses twists na parte superior Ele possui a pintura ali como se tivesse o cabelinho curto Em relação ao seu outfit Ele é super bonitinho Na parte superior a gente tem essa regata Super linda Em sua maior parte ela é composta pela cor laranja E tem detalhes como listras aqui brancas e azuis Aqui na diagonal Além da letra K de Ken Aqui no peito na região esquerda O acabamento dessa regata é toda por overlock na região da gola E aqui das cabas dos braços E no verso possui fechamento através de velcro Super legal Ela é feita numa malha, tá bom? E na parte de baixo do look Nós temos essa bermuda de algodão super fofinha Neste tom de cinza Na verdade é um cinza mesclado Então tem umas partes ali que são brancas E ela tem o fechamento por velcro Aqui na parte de trás da região da cintura E na região dos pés Temos esse modelo de tênis super lindinho Ele é totalmente branco E apesar de ter alguns detalhes em relevo Não tem a pintura para ressaltar esses detalhes Então a gente vê realmente só de pertinho Aqui na região da sola Temos ali o nome do Ken Além da textura E aí por se tratar de um boneco da linha fashionista Temos apenas os cinco pontos de articulação Que seria o da cabeça para os lados Os braços somente na região dos ombros E as pernas aqui na região do quadril E bom galera Foi um review um pouquinho mais rápido Mas eu quis trazer esse boneco para vocês Gosto bastante da beleza dele Se você gostou Peço que se inscreva Ative as notificações Me siga lá no Arroba o louco das bonecas Em todas as redes sociais E eu te vejo no meu próximo vídeo Muito obrigado por assistir E tchau